Pois é, meus queridos e minhas queridas, parece que ultimamente estamos vivendo uma nova onda aqui na internet, né? Um tipo de vídeo que está em alta agora, que no caso são vídeos de pronunciamentos e desculpas esfarrapadas. Olha que interessante, né? Bom, galera, mais ou menos um mês atrás, mais especificamente aí no dia 30 de janeiro, eu postei um vídeo aqui no canal sobre o nosso queridíssimo Daniel Penin, expondo todas as suas farsas, polêmicas e manipulações, tá? Foi um vídeo que ficou com pouco menos do que duas horas de duração, tá? É bastante coisa pra ver. E eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a repercussão desse vídeo, porque não somente ele chegou a muitas pessoas, como também eu recebi muitos elogios sobre ele, né? O que me surpreendeu, porque na minha cabeça a gente ainda estava naquela época lá, de defender o Penin com unhas e dentes, né? E eu achei que essa galera ia chegar em massa, mas o máximo que chegou foi meia dúzia de gato pingado falando esse tipo de merda que você está vendo na tela. Eu acho que depois da última vacilada dele ficou difícil até pra essa galera aí defender o cabra, né? E bom, galera, logo depois de eu ter postado esse vídeo, junto com todos os outros vídeos a respeito do Daniel Penis que tínhamos aí no YouTube, eu achei que ele simplesmente ia tirar um tempo do canal e depois ia voltar como se nada tivesse acontecido. Só que, felizmente, eu estava completamente enganado, galera, porque no dia 16 de fevereiro ele postou um vídeo no seu canal intitulado como Eu Quero Voltar. Logo de cara eu já achei bem interessante esse vídeo, porque não tem uma daquelas thumbs maravilhosas de um milhão e meio de dólares lá que o Daniel Penin faz pro canal dele, então eu já imaginei que seria um tipo de vídeo onde ele ia tentar se retratar com as pessoas sobre todo o hate absurdo que ele estava tomando das pessoas no canal dele, incluindo os comentários e dislikes, como você está vendo aí agora, depois que as suas mentiras foram expostas. E bom, considerando que eu dediquei aí umas boas horas pra falar a respeito desse sujeito aqui no canal, nada mais justo do que eu ver o pedido de desculpas dele e comentar aqui com vocês, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência bem agradável. Bom, esse vídeo em questão tem um pouco mais do que 13 minutos de duração e assim como o próprio Daniel Penis fala no vídeo, ele fez essa retratação completamente sem roteiro. E em homenagem a você, meu queridíssimo Daniel Penis, eu também vou fazer esse vídeo aqui completamente sem roteiro também. Pois é, nos meus últimos vídeos aqui no canal eu tenho dedicado um tempo aí pra escrever roteiros, pra organizar as ideias e tudo mais, mas em homenagem a você, esse vídeo aqui não vai ter roteiro nenhum, somente uma ediçãozinha aí pro vídeo ficar mais dinâmico. Então vamos dar uma conferida no que o nosso queridíssimo vendedor de cursos favorito tem pra dizer aí a respeito das últimas polêmicas que ele se envolveu. E novamente, meu queridíssimo Daniel Penis, pode ficar sossegado que assim como eu fiz no meu último vídeo a respeito de você, eu vou te dar mais uma chance, você não vai ter nenhuma segunda chance, vai ser uma terceira dessa vez, tá? Porque afinal de contas, se você realmente se arrepende das coisas que você fez, das mentiras que você contou e das manipulações que você tentou fazer aí pra todo mundo, nada mais justo do que ouvir você falando sobre isso e se retratando pelos seus erros. Então, vamos dar uma conferida aqui. É, sabe o que eu dou aqui? De coração? Porque eu quero voltar a trabalhar. Só que não dá pra agir como se nada tivesse acontecido, não dá pra ignorar tudo, e não dá pra voltar a trabalhar sem fazer isso aqui antes. Ok, galera, logo de cara eu já preciso pausar esse vídeo aqui pra fazer uma pequena observação a respeito do nosso queridíssimo Daniel Penis, que no caso, é a falta de iluminação no cenário, você reparou? Até porque nos outros vídeos que ele posta no seu canal, onde ele utiliza esse mesmo fundo, sempre tem uma iluminação super colorida, super chamativa, super bacana, super bonita, né? O que estranhamente não é o caso desse vídeo aqui. E aí você deve estar falando, Não, Gabi, isso aí é pirassu, ele obviamente não queria deixar todas aquelas iluminações, porque o assunto que ele queria abordar era mais sério. Ah, é mesmo? Então responde uma coisinha pra mim. Por que especificamente nesse vídeo aqui, o ângulo de câmera também tá levemente diferente? Provavelmente vocês não devem ter percebido isso, mas o ângulo de câmera está pegando o Daniel Penis num ângulo mais baixo, como se a câmera estivesse acima dele. E como você pode ver aí na tela, é um ângulo completamente fora do padrão, em comparação com os outros vídeos. Muito provavelmente vocês aí que não manjam a respeito desses detalhes aí podem não ter percebido isso logo de cara. Mas eu percebi. Porque isso mostra de uma forma muito subliminar que ele está sendo a vítima da situação, né? No caso, a gravação feita de cima, como se ele estivesse ecoado, todo mundo estivesse olhando pra ele. Pode parecer besteira, mas acredita em mim, ele não é burro não. Já começou bem, família. Já começou bem. Já tô gostando desse vídeo. Bora continuar. Eu tô aqui pra pedir desculpa. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou ter minha cara quebrada nesse vídeo. Não é possível. Eu juro que eu não esperava por esse plot twist. Você pedindo desculpa, Daniel? Você que era a mesma pessoa que nas suas últimas lives estava lá, batendo no peito e falando que todas as pessoas que falavam sobre você só pegavam coisas do seu passado e ignorando todos os haters, falando que você era a pessoa que mais tinha hater na internet? Influenciadores me tacharam de mentiroso. pegaram vídeos meus de três anos, de quatro anos, pegaram vídeo de 2019, pegaram vídeo de 2020, pegaram vídeo de 2022, antes do acidente. Mas ninguém pegou nenhum vídeo depois do acidente. As pessoas querem falar de mim, mas não conhecem a minha história. As pessoas pegam vídeos lá de 2020, 2019, mas não pegam nenhum vídeo de 2023. Porra, que avanço, hein, Daniel? O que aconteceu aí pra você ter mudado da água pro vinho? Fala pra nós aí. E... Eu sei que... Eu poderia ter vindo aqui antes, eu poderia ter me desculpado antes, só que eu não queria só me desculpar porque eu fui criado com uma frase que fica na minha cabeça que é assim, ó, desculpa não muda o que você fez. Você tem que provar que você mudou com a atitude. E foi exatamente isso que eu quis colocar a prova lá no meu vídeo de quase duas horas de duração, Daniel. Como eu falei pra você, eu te dei uma segunda chance pra você mostrar que você tinha mudado. Mas você só me mostrou o contrário, então... Paciência, né? Inclusive, eu vi um comentário muito interessante lá no meu vídeo que eu juro que eu não tinha percebido. Eu preciso bater palmas pra pessoa que comentou isso aqui. Lá no final do meu vídeo, eu leio um texto da Bíblia, mais especificamente aí o texto Jeremias 17, no versículo 5, que diz o seguinte... Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu li aquele texto, meu queridíssimo Daniel Pênis, porque ele me lembrou muito de você, mas tem uma outra parada que eu não tinha me ligado e que uma pessoa apontou nos comentários e que eu achei maravilhosa. Jeremias 17, no versículo 5. Sabe quanto é 17 mais 5, Daniel? 22. E parece que esse número é muito importante pra você também, né? Pensa comigo. No dia que eu quase perdi a vida, no dia que eu perdi tudo, no dia que eu perdi meu carro, no dia que eu perdi tudo que eu tinha, era dia 22 do 2 de 2022 e eu tinha 22 anos. Repete os números aí e conta quantas vezes o número repetiu. 22 do 2 de 2022 com 22 anos. Repetiu 8 vezes. Você viu só como a vida é insana e cheia de coincidências, Daniel? Deus é maravilhoso! Olha só que beleza! E eu tava o tempo todo tentando aprender a lição que vocês estavam tentando me ensinar, tá? Primeiro de tudo, eu não quero que vocês se sintam ruins ou se sintam mal por algum comentário que vocês fizeram, alguma crítica que vocês deram, ou também se sintam mal por algum vídeo que vocês viram. Pode ficar cegado, Daniel. Eu tô muito tranquilo, tá? Fique em paz. Eu tô aqui pra falar que eu sei que eu mereci todos eles. Sem exceção. Ah, deixa eu ver se eu entendi então. Você está dizendo que você mereceu todos os vídeos que fizeram a respeito de você. Todos. Pois bem, como você disse todos, eu vou incluir não somente o meu vídeo aí nesse balaio, como também o vídeo do nosso queridíssimo Lucas Burn e do nosso queridíssimo Ramsés o Pequeno também, que são vídeos que expõem coisas muito pesadas a respeito de você. Ou seja, você mesmo está admitindo que você mereceu todas essas críticas, certo? Inclusive, teve uma pessoa que eu acabei esquecendo de citar lá no meu primeiro vídeo e que ajudou e colaborou muito com a divulgação aí, com a exposição das maracutais do Daniel Penin, que no caso foi o Guga Figueiredo, que não somente está sempre expondo golpes e outras coisas do tipo na internet, como também fez vários vídeos a respeito dos produtos problemáticos aí com depoimentos falsos que o Daniel Penin promovia e vendia. O primeiro produto que ele mostrou foi o Reveravit. Estou aqui dentro do site do Reveravit. Está vendo essa senhora aqui do antes e depois? Essa senhora aqui nem tratamento de pele ela fez. Ela fez uma prótese dentária. Olha ela aqui, ó. Agora o Yaluron Caps. Estou aqui dentro do site oficial do produto e aqui só tem um antes e depois. e esse único antes e depois também é copiado da internet. Olha ele aqui, ó. Agora o acelerador de metabolismo Secajá. Estou aqui dentro do site do produto. Tem um antes e depois aqui. Pesquisei e achei esse mesmo antes e depois em outros sites. Olha aí. Agora o Sem Queda. Produto voltado para a queda de cabelo masculino. Estou aqui dentro do site. Está vendo esse rapaz aqui de bermuda vermelha? Ó, foi copiado da internet. Todos os outros resultados que estão aqui foram copiados. mas eu não vou mostrar todos senão o vídeo vai demorar muito. Antes que alguém falar Ah, mas o produto XYZ é bom. Gente, eu não estou falando que o produto é ruim. Eu estou mostrando o marketing que tem por trás. Porque eles são bem baratinhos. São vendidos a altos preços. Porque prometem milagres onde não tem. A pessoa que entra num site para comprar um suplemento desse e vê esses resultados mentirosos copiados da internet. A pessoa vai achar que vai ter esse mesmo resultado. Isso vai levar o consumidor ao erro. Isso é crime previsto no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. Durante muitos anos eu sofri com minha glicemia alta. Fazia tratamento com insulina mas de pouco adiantava pois ela insistia em permanecer alta. E foi o que aconteceu semana passada. Tem um ditado que diz há males que vêm para bem. Depois da crise que tive eu conheci o Glicofri para diabetes e comecei a usar. Pois desde aquele dia minha glicose simplesmente baixou. E hoje vem se mantendo 130, 128. Me sinto muito bem mesmo. Você que sofre desse mal atente para este nome. Glicofri. Você tem a noção da gravidade disso? Eles estão vendendo encapsulados para a diabetes que é uma doença grave e enganando idosos. Essa senhora do vídeo ela vende depoimentos em sites de freelancer por 20 reais. Olha ela aqui. Esse produto é um suplemento alimentar à base de substâncias naturais. Então eles se aproveitam de uma brecha que tem na Anvisa que isentou esse tipo de produto de ter registro. Então eles não precisam provar a eficácia. Não precisa provar que isso realmente funciona. Esses encapsulados o custo de produção deles é baixíssimo. É em torno de 12 reais. E eles estão vendendo a 197. Então o lucro é absurdo. Eles fabricam encapsulados absolutamente para tudo. Para crescer cabelo, para tirar a ruga, para emagrecer, para hipotência. E eles compram depoimentos falsos em sites de freelancer. Pega foto de gente que fez implante capilar. Pega gente que fez bariátrica e diz que emagreceu com o produto deles. E eles vendem até a mãe para ganhar dinheiro. E esse mesmo cara acha que tem moral para apontar o dedo na cara dos outros e ficar falando a respeito do mal caratismo deles? Imagina se fosse a sua mãe, a sua avó com diabetes aí gastando horrores aí numa tentativa de cura milagrosa aí promovida pelo Daniel Penin e não desse certo. A pessoa só gastasse dinheiro e ficasse na pobreza e na tristeza. E aí? Como você ia se sentir? Eu tenho certeza que muito mal, né? Mas vamos ver, vamos ver. Se o Daniel Penin está aqui para se retratar, vamos ver ele se retratando a respeito dessas coisas. Bora continuar. Eu mereci todos os comentários porque se tem uma coisa que ficou muito claro na minha cabeça durante esse mês é que o inteligente aprende com o erro dos outros e o tolo aprende com os próprios erros. E ficou bem claro na minha cabeça que eu fui um tolo. Pois é, meu queridismo Daniel Penin. Eu acho que dá para a gente dizer que isso estava embaixo do seu nariz o tempo todo. É que tem muita coisa que está debaixo do seu nariz e você não sabe. E por que o vídeo furou a bolha? Porque está debaixo do nariz mas as pessoas não conseguem ver porque não prestam atenção. A maioria das pessoas não presta, não consegue ver o que é óbvio que está debaixo do nariz porque não presta atenção. E o que eu faço está debaixo do seu nariz mas você não vê. Tudo, tudo, tudo o que você pensar está debaixo do nariz e você não vê porque você não prestou atenção. Só para eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. É só isso. Eu te fazendo prestar atenção em coisas que estavam debaixo do nariz o tempo todo e você não viu. Contando todos os segredos do Marquistal que estão debaixo do nariz de vocês e vocês não percebem. São coisas que estavam debaixo do seu nariz o tempo todo e você não viu. E por isso eu tive que aprender com os meus próprios erros. Eu queria ter voltado antes. Eu queria ter feito esse vídeo aqui antes. Na verdade não ia ser assim, não ia ser sem roteiro, não ia ser desse jeito, ia ser editado. Porque eu não estou acostumado a fazer vídeo sem edição. Mas fazer vídeo editado é o que eu sei fazer. Fazer vídeo sem edição faz tanto tempo que eu não faço, né? Então eu voltei aqui fazendo esse vídeo primeiro para pedir desculpa para vocês. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu errei. Meus parabéns, meu queridíssimo Daniel Pênis. Está indo bem por enquanto. Confesso que tem um tropeço aqui e uma outra manipulação ali, mas por enquanto está indo bem. Vamos ver se vai continuar assim. E... Alguns não entenderam o motivo de eu admitir com tanta voz que eu estou errado, então eu vou deixar bem claro por que que eu sei que eu estou errado. Ótimo, perfeito. É isso que eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir os motivos pelo qual você está errado e por que você está pedindo desculpas. eu quero ouvir cada manipulação, cada mentira, cada produto merda que você vendeu e promoveu. Tudo! Eu quero ouvir tudo, tá? Seja transparente, seja sincero e fale com o coração. Estou pronto para ouvir. Bora lá. Porque não era para ter... Ai, meu Deus. Gente, gravar sem roteiro é difícil, mas... Tá indo bem? Tá bom. Que merda. Agora fudeu. Porra, o cara só deu tela azul no meio do pedido de desculpa e acabou, tá ligado? Tudo bem. Eu vou te dar uma colher de chá porque como você mesmo disse, você não está acostumado a fazer vídeos sem roteiro. Eu te entendo, no começo, antes de eu fazer lives e vídeos aí a rodo, eu também tinha muito problema em gravar coisas sem roteiro. Mas aí você vai pegando o jeito aos poucos, né? E a gente sabe muito bem que você definitivamente não é bom para esse tipo de coisa. Especialmente para live onde você repete a mesma coisa 47 vezes e meia, né? Então, vamos dar uma colher de chá, vamos dar um desconto, vamos continuar com o vídeo. Ai, ai. Ó, eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Tá bom. Caralho, velho. Que porra foi essa? Vocês viram essa merda? Do nada veio a mãozinha da família Adas lá e puxou o celular para fora, mano. Tá maluco, velho. Oxe, tá amarrado, velho. Tem que fazer um exorcismo aí nessa tua casa, mano. É... É difícil, tá? Não é a primeira vez que eu estou tentando gravar. É porque toda vez eu travo no meio da gravação porque eu não estou acostumado a gravar sem seguir uma linha, sem saber o que eu tenho que falar. E eu não sei o que eu tenho que falar. Eu estou tentando puxar do coração. Bom, meu queridíssimo Daniel, se você está tentando puxar do coração, não deveria ser tão difícil assim, né? Você assumir as merdas que você fez, bater no peito e falar, ó, errei. Fiz merda mesmo, tá ligado? Perdão aí, desculpa, caguei no pau. Explicar os motivos pelo qual você fez o que você fez e vida que segue, tá ligado? Para mim, não deveria ser tão difícil assim, honestamente. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. O meu maior erro foi que em alguns anúncios meus, eu falei que não ia vender curso. E aí, no último dia, no terceiro dia de grande reset, eu fui lá e vendi. Se não tivesse tido esse principal e maior de alguns anúncios terem rodado assim e eu ter vendido no final, não teria esse problema. Se eu tivesse liberado cursos, vários cursos, durante o primeiro, o segundo, o terceiro dia de reset, não teria esse problema. É sério. Você está falando sério. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Você realmente acha que o seu maior erro em toda essa história foi ter vendido um curso no final do grande reset? É sério. De todos os vídeos na internet, de tudo que foi exposto sobre você, das manipulações, das mentiras, dos produtos enganosos que você vendeu, como foi o caso lá do curso de como ganhar na Loto Fácil, você realmente acha que o seu maior problema e aquilo pelo qual você está pedindo desculpas é por ter vendido um curso no final do grande reset? Daniel Peninco. Foda-se o seu curso. Pau no cu do seu curso. O que não faltou naquelas minhas duas horas de vídeo foram coisas aí que você errou, que você mentiu, que você manipulou e de longe o que o pessoal mais te criticou nessa história toda foi o fato de você ter mentido naquele vídeo a respeito do Felipe Neto sobre o seu curso de como ganhar na Loto Fácil. Dizendo que plantaram aquilo para te taxarem como dono da parada sendo que você não era. E aí, graças ao vídeo do Lucas Burnie foi descoberto que você estava mentindo. E aí, vai falar alguma coisa a respeito disso ou vai ficar quietinho? Não, vai, veja bem, gente. O maior problema do nosso queridíssimo Anonial Pemes foi que ele vendeu um curso no grande reset sendo que ele falou que não ia vender porque ele traiu a confiança das pessoas no Brasil, gente. Agora o Brasil acabou por causa dele. Ó, tadinho, ele tá se desculpando. Olha esses comentários aqui na tela. Olha que fofo, gente. Vamos perdoar, tá tudo bem. Ele não fez nada demais, ele não queria, né? Tadinho dele, né? Vai tomar no cu. Pô, mano, não é possível. Não é possível, mano. Os caras têm memória de peixe, velho. É incrível que o cara que faz um monte de merda pode só passar uns dias fora e depois aparecer pedindo desculpa por uma das coisas, a parada mais leve, disparado. E aí todo mundo chega lá passando pano, não, você é necessário, você é necessário, Daniel Peneu. Vai pra casa do caralho, porra. Só que aí eu fiquei lá, contei de tudo, contei da minha vida inteira, fiquei falando muito de mim e esqueci de vocês. O meu maior erro foi lembrar de mim, lembrar da minha vida e esquecer de vocês, esquecer do que vocês precisavam. E por ter cometido esse erro, eu merecia esse cancelamento. É isso, basicamente é isso. Ele não viu os vídeos que fizeram dele, ele não viu o meu vídeo. Eu duvido que ele tenha visto o vídeo do Lucas Burnie, os vídeos do Ramses, todos os vídeos que fizeram a respeito das coisas expostas dele, ele não viu, eu duvido que ele tenha visto, porque ele acha que o maior problema dele foi isso, foi não ter pensado nas pessoas e ter vendido um curso que ele falou que não ia vender. É sério isso? Eu vou virar um paiaço daqui a pouco, mano, não é possível. Eu... De todos os vídeos que eu vi apontando os meus erros, o vídeo que mais me doeu foi o vídeo do Abraham. E eu não vou negar, não, eu fiquei com raiva no primeiro dia. É sério que de todos os vídeos que você viu, o que mais te doeu foi do Abraham? Você tá de sacanagem comigo, né? Olha, eu vou falar pra vocês desde já, tá? O Abraham de fato fez um bom vídeo a respeito do Daniel Penin, tá? Só que o vídeo dele era mais focado especificamente nessa parada do curso e também é claro o Daniel Penin ter falado que ele fez tudo que ele fez com a Blaze, com o Felipe Neto, com a Choquei, somente pra fazer um lançamento, tá? Esses foram os pontos que ele mais tocou. Então, apesar do vídeo do Abraham de fato ter sido um ótimo vídeo, não chegou nem perto das merdas que você já fez aí na internet. E eu não tô nem falando de coisa antiga, que eu tô falando de coisa recente, tá ligado? Coisa de dois, três meses atrás. Então, eu duvido, duvido que esse cara tenha visto os outros vídeos que fizeram a respeito dele, porque se ele tivesse visto, eu duvido que o vídeo do Abraham tenha sido o vídeo que mais machucou ele. Só que o tempo foi passando, o segundo, o terceiro, o quarto, e eu percebi que ele tava certo. Que ele tá certo. E eu percebi que ele tem uma coisa que eu não tinha. Que ele tem uma coisa que eu preciso. que é... Ele discorda da minha opinião. Eu não preciso falar nada. É só você olhar aqui. Olha isso aqui. Isso aqui era o tanto de gente que discordava da sua opinião. Mas foi quando você viu o vídeo do Abraham que você percebeu que isso era o que você não tinha, né? Eu imagino como deve ser a sua vida, né? Todo mundo passando pano, chupando as suas duas bolas de aço que você tem aí, né? Acostumado com um bando de gente imbecil aí aplaudindo essa sua religião que é o Daniel Penismo, no caso, né? Oi, Daniel! Salve a gente da Choquei! Salve a gente da Blaze! Salve a gente do Felipe Neto! Realmente deve ser bem complicado pra você, né? Até porque você sempre se mostrou um cara que adora apontar o dedo na cara de todo mundo, mas que não sabe lidar muito bem com crítica, né, Daniel? Independente se ele é amigo, se ele gosta, independente, ele discorda. Ele discorda quando é pra discordar e quando ele acha que eu tô certo, ele concorda. Então, eu mandei uma mensagem pra ele e liguei pro Abraham e falei assim, mano, obrigado pelo seu vídeo porque você me deu uma coisa que eu não tinha há muito tempo. Ele o quê? Eu alguém pra discordar da minha opinião. Faz muito tempo que ninguém discorda. Faz muito tempo que ninguém fala que eu tô errado. Mano, até no vídeo de desculpa o cara não larga o ego dele do tamanho de uma galinha de ouro, tá ligado? O cara mantém o ego aqui em cima, ele segura aqui, meu ego aqui, ninguém discorda de mim. Faz tanto tempo que ninguém discorda de mim. Ué, Daniel, você não era o cara que tinha mais hater na internet? Você tinha falado isso lá atrás, mano? Você concorda comigo que poucas pessoas aqui na internet têm tantos haters como eu? Não, de verdade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa na internet com tanto hater como eu. Como agora você vem falar que tem tempos que ninguém discordava de você, que porra é essa, Daniel? E eu sei que isso é ruim pra mim porque eu não sou perfeito, eu sou um ser humano, eu tenho falhas também, eu erro também, eu tenho falhas de caráter. Acho que é uma das primeiras coisas que eu concordo 200% com você e não são poucas falhas não, viu? Foi isso que o Abraham falou, e eu preciso trabalhar pra mudar elas. E como que eu vou trabalhar pra mudar elas? Acho que parar de ficar tentando manipular as pessoas aí já seria um bom começo, você não acha? Eu convidei ele, ele mora aqui perto da minha empresa, convidei ele pra ficar uma semana aqui me ajudando. Ele chegou hoje, inclusive, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira, 9h48 da manhã e eu já vou postar esse vídeo no YouTube. Hoje à tarde o Abraham chega aqui. Ah, tá, entendi. Agora eu comecei a entender aí, especialmente esse comentário que ele deixou nesse teu vídeo aí, aplaudindo aí, batendo palmas pra você, né? Agora entendi, né? O seu maior erro realmente foi ter vendido aquele curso, Daniel. Realmente. O maior erro do Daniel foi esse, gente. Desculpa. A gente exagerou. A gente exagerou em apontar as outras coisas. Peço desculpa aí por ter nascido. E ele chega aqui pra me ajudar a cumprir e fazer o que vocês querem. Ele chega aqui pra fazer eu criar conteúdo pensando só em vocês e não em mim. E essas são as atitudes que eu vou tomar pra provar que eu aprendi com os meus erros. É pensar muito mais, é pensar em quem tá me assistindo em vez de pensar só em quem tá falando. Porque, afinal de contas, são vocês que fizeram tudo isso que ia acontecer. Eu só gravei vídeos, mas se eu não tivesse ninguém, nada ia acontecer. Você quer saber no que o Daniel realmente vai pensar aí se tratando de vocês? Aqui, ó. Dinheiro. Carteira. Você gostou, Daniel Penin? É a minha carteira nova. Ô, ô. Tira o olho. Tira o olho, tá? Tira o olho. É minha, tá? Não é sua, não. Pode tirar o olho, filho. E eu quero voltar. Eu quero voltar a gravar vídeos. Eu gosto muito do... Eu... Eu gosto muito da história não contada. Peraí, eu tô vendo certo isso aqui? Ele vai chorar mesmo? Não é possível, cara. Talvez você não saiba, mas... Calma. Talvez você não saiba, mas eu escrevo o roteiro, eu que faço a pesquisa. Eu sei desenhar. Então, eu desenhei a thumb. Eu não fiz a thumb, mas eu faço vários rascunhos pro designer saber o que ele tem que fazer. É... O Daniel Pinin tá chorando. Tadinho dele, gente. Ô, sabe o que eu acabei de me lembrar? Eu acho que essa é uma boa hora aí pra promover o nosso patrocinador de hoje. O que vocês acham? E aí, estão curtindo o carnaval, pulando bloquinhos, se enchendo de tinta corporal e tudo mais? Bom, eu espero que sim, porque eu estou prestes a dar pra vocês mais um motivo aí pra vocês ficarem ainda mais alegres nessa época tão festiva do ano. O que vocês acham aí de ganharem uma oferta de sete dias grátis pra utilizarem o melhor editor de vídeos já feito? Pois é, rapaziada. Eu estou falando aqui exatamente sobre o Filmora, um fantástico editor de vídeo que já marcou presença muitas vezes aqui no canal e que está prestes a marcar novamente. Nesse carnaval, a Wondershare está disponibilizando para todas as pessoas que baixarem o Filmora pelo link aqui embaixo na descrição ou também aqui no comentário fixado, o uso gratuito do programa durante sete dias. Incluindo também a extração de três vídeos aí sem marca d'água pra que os novos usuários aí possam aproveitar aí do melhor que o Filmora tem a oferecer. E também, é claro, fazer os melhores vídeos de carnaval e editá-los da melhor forma possível. Isso porque, galera, nesse período do ano, o Filmora está com uma nova aba específica para edições, efeitos e textos comemorativos dessa data maravilhosa. E é claro também que eu não poderia deixar de comemorar esse carnaval do meu jeitinho também. Pois é, eu sou uma pessoa peculiar. Dá uma ligada nisso, galera. Com esses efeitos fantásticos, você poderá fazer o melhor trampo de edição possível. Então não perca tempo, grave os seus vídeos aí e vem comigo aproveitar essa maravilhosa campanha de carnaval que o Filmora nos presenteou. E você acha que acabou por aqui? Claro que não. Você acha que o seu presentão ia ficar por isso mesmo? Aproveitando esses sete dias gratuitos aí do programa, você também pode aproveitar para participar da campanha de carnaval do Filmora colocando a hashtag FilmoraCarnaval2024 e marcando o arroba Filmora underline BR, que no caso é o canal aí do Filmora aqui no Brasil, para concorrer a vários prêmios fantásticos, meu nome. Essa oportunidade de carnaval não dá para você deixar passar, né? Então não perca mais tempo e baixa já o Filmora pelo link que está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. E aproveite também para usufruir do melhor que o Filmora tem a oferecer. Você gostou, Daniel? Fala pra mim, o que você acha da gente se encontrar num bloquinho de carnaval aí para gravar uma paradinha juntos aí para eu poder participar dessa campanha também? Tenho certeza que vai ser do balacobaco, meu consagrado. Mas enfim, vamos voltar para o vídeo do cabra aqui. E eu quero voltar a fazer esse tipo de vídeo, só que eu estou travado, eu estou travado porque para voltar eu preciso que vocês... Gente, desculpa, não é para ser assim, eu estou tentando ficar sério, mas eu falei que eu não ia cortar esse vídeo. Em outras palavras, para voltar eu preciso que vocês esqueçam todas as merdas que eu fiz na internet para eu poder voltar aí manipulando otário com as minhas narrativas e as minhas mentiras que eu faço nos meus vídeos aí das histórias não contadas. Acho que melhorou agora, né, Peninho? Acho que agora ficou mais clara aí a situação para a galera, né? É... Eu não faço a história não contada para gerar hate, para gerar cancelamento ou para vender curso. Ué, Daniel, já mudou a narrativa novamente? Sete minutos dentro do seu vídeo de escopo e você já foi hipócrita de novo? E aquela história lá que você falou que você só fez tudo aquilo para fazer um lançamento para vender o teu curso? Eu não tenho medo de cancelar a maior empresa de marketing do Brasil para fazer um lançamento. Eu não tenho medo de cancelar o maior cassino do Brasil para fazer um lançamento. Eu não tenho medo de resetar a minha vida na sua frente para fazer um lançamento. Daniel, você fez isso só para avisar todo mundo que o grande reset foi? Que papês que agora você não faz esse tipo de vídeo para vender curso? Está muito canalha, velho. Eu faço porque eu sei desenhar, eu sei escrever, eu sei pesquisar. e na minha cabeça eu não faço um vídeo, eu sou o vídeo. O vídeo transmite a ideia que está na minha cabeça. Olha, meu queridíssimo Daniel Pênis, eu sei que você se trata como Jesus Cristo da porra toda, mas vem cá, deixa eu te contar um segredinho que talvez você não saiba. Você não é o único que faz isso. Todos os criadores de conteúdo pensam dessa mesma forma de transmitir a ideia delas no vídeo e que o produto principal do vídeo são elas mesmas. Ficou surpreso? Nossa, desculpa, eu feri o seu ego? Você achava que você era o único? E eu não sei editar, tá? A editor aqui, eu tenho excelentes editores, mas tirando a edição, o resto eu faço tudo e eu deixo tudo programado para o editor saber o que está na minha cabeça e conseguir transmitir a ideia para vocês. Teve uma pessoa que comentou uma coisa muito interessante em um dos seus últimos vídeos onde você estava sofrendo as críticas a respeito das coisas que você havia feito dizendo que os maiores heróis do seu canal eram seus editores e de fato é um comentário que eu não consigo concordar mais com isso, tá ligado? Porque seus editores realmente manjam, seus editores são fodas, tá ligado? Não tem ninguém que possa falar que isso é mentira. Pena que eles estão nas mãos aí de um mau caráter igual a você, né? Então eu sei que eu tenho muitos bons editores mas fora isso o vídeo é todo por minha conta. Peraí, eu ouvi certo ou eu tô ficando maluco? Repete essa parte aí por gentileza? O vídeo é todo por minha conta. Ah, entendi. Então é você que faz os roteiros dos seus vídeos, né? Talvez você não saiba mas eu escrevo o roteiro eu que faço a pesquisa porque afinal de contas agora é conveniente você falar que é você que faz porque você está exaltando a sua genialidade como você é um cara foda pra caralho, né? Mas é engraçado quando você é acusado de plágio aí seus roteiristas aparecem aqui, ó Puf! Parece uma magia do Harry Potter, né? Porque lá no Twitter você falou que você tinha roteirista lá, né? Que você tinha um grupo de roteirista que você tinha mandado fulano embora e ciclano embora Fala pra mim, Daniel Penin quem foi que fez o vídeo da Blaze? O primeiro vídeo da Blaze? Foi você que fez? Porque do jeito que você está falando parece que é você que faz as pesquisas é você que escreve o roteiro é você que faz tudo e se realmente for você eu tenho péssimas notícias pra te dar Explica aí o plágio que você fez nesse vídeo em cima do canal Simple Money da qual já tinha postado um vídeo sobre a Blaze antes de você O Penin fez questão de dizer a todo momento que ele estava atrás de provas que ele estava investigando querendo ir atrás do dono da Blaze e que pagou do próprio bolso para obter dados sigilosos vamos dizer assim e que aliás não aguentava mais receber tantas propostas de casas de apostas Enfim tudo isso para passar uma imagem de bom samaritano mas isso eu creio que vai mudar No Twitter o usuário Simple Money publicou o seguinte Sei que o assunto já saturou e sinto muito falar sobre isso mais uma vez mas o fato é que um cara que plagiou sem dó o meu trabalho está viralizando Não dá para ficar quieto Reforço Fui o primeiro a fazer um vídeo investigativo sobre a Blaze Marcaram o New York treta nesse tweet e decidimos verificar O vídeo do Penin foi publicado no dia 22 de maio enquanto o Simple Money publicou o seu vídeo no dia 23 de março ou seja quase dois meses antes Bom a PagSmile também não nos trouxe a resposta que esperávamos A empresa é de fato apenas uma intermediadora e não pode ser considerada portanto a dona da Blaze Depois de ler tantas reclamações diferentes ficou claro para mim que a PagSmile só recebe dinheiro ela só aceita o pagamento mas o montante não vai para ela ela não é a dona da Blaze Estavamos prestes a desistir de nossa busca quando nos deparamos com uma pista que esteve bem na nossa frente o tempo todo Cara sinceramente eu estava desistindo de tudo isso aí mas parando para reanalisar parando para procurar tudo eu olhei uma pista que estava debaixo do meu nariz o tempo todo O site SimilarWeb de onde extraímos as informações referentes aos acessos mensais que a Blaze recebe indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Interactive Lembra do similar? Pois é da onde eu tirei todas as informações de acessos mensais e origem do tráfego da onde eu vi que tudo está no Brasil Esse similar também indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Interactive Inicialmente havíamos pensado que se tratava da empresa responsável pela hospedagem do site da Blaze e não demos muita atenção para essa informação Na minha cabeça essa companhia era só hospedagem com a Rochegator hospeda para várias pessoas Ela era só uma empresa que vendia o site da Blaze E nem ia ir para isso No entanto sem outras pistas decidimos investigar a Kayak Interactive Só que aí quando eu fiquei sem pista para achar eu decidi procurar essa Kayak E através de pesquisas em bases de dados altamente especializadas da SP vimos que a Kayak Interactive é uma empresa de jogos online que após uma série de fusões com outras empresas desse mesmo nicho passou a fazer parte de um conglomerado de jogos online e mobile chamado iPlay O dono da iPlay por sua vez é uma empresa que se chama iWin E procurando ela consultando ela em vários lugares eu não achava nada E olha que eu tenho acesso a várias bases de dados a várias pessoas eu tenho muito network tem um lugar caro e secreto que dá para acessar e tem gente que tem dinheiro que me ajuda e mesmo assim eu não estava conseguindo nada até que eu consegui através do fundo de informações da SP Capital lá eu descobri que a Kayak Interactive é uma empresa de jogos online que fez vários fusões que é dona de um monte de empresas se uniu a vários emaranhados e aí começa o emaranhado primeiro a Kayak pertence a outra empresa essa chama iPlay a iPlay por sua vez pertence a outra empresa que se chama iWin cara eu venci e sabe o que também é bem engraçado Daniel Penin esse vídeo que eu botei agora aqui foi postado no dia 3 de junho de 2023 pelo canal New York Treta e eles estavam tomando um hate astronômico por terem defendido a Blaze com unhas e dentes aí batendo no peito e afirmando que de fato todo mundo estava errado em relação aos problemas da Blaze o que de fato na minha opinião foi até que um hate merecido porque os caras estavam passando vergonha mesmo isso aí eu não vou tirar a razão não mas aí olha só que interessante Daniel você viu isso e deixou um comentário lá embaixo você lembra disso? Desespero que fala um comentário aí com 3,2 mil likes o que é bem engraçado porque quando você começou a ser cobrado em peso por isso você chegou lá no Twitter com essa história de que você tinha um grupo de roteiristas e um deles tinha roubado o vídeo e você tinha mandado ele embora e aí agora você está aí nesse vídeo de retratação falando que você é a pessoa que sempre faz os roteiros dos seus vídeos e que você é o pica das galáxias como é aquela história mesmo Daniel Penin? Desespero que fala né? e eu tenho projetos prontos eu tenho roteiros prontos eu tenho ideias prontas de vários vídeos da história não contada vários vídeos contando coisas que vocês não sabem sobre o Instagram sobre o Facebook sobre algumas empresas aqui do Brasil sobre o WhatsApp e sobre pessoas que vocês impediram para fazer vídeo Será que ele vai revelar a data de lançamento do WhatsApp 2? O principal eu tinha um parte 2 para postar não postei porque eu não vou postar vídeo sem fazer isso aqui primeiro porque eu sei que eu devo um pedido de desculpas e atitudes para provar que eu estou diferente então a minha primeira atitude é eu ia vender um curso por R$ 497 esse curso ensina você a virar afiliado de qualquer produto pela internet tem mais de 100 horas de aula e deve ter umas 400 aulas no geral até ao vivo gravadas tem livro que a gente traduz tem um monte de coisa para você ter tudo que você precisa para aprender a vender na internet Mano eu só posso estar ficando maluco cara eu só posso estar ficando maluco eu estou num universo paralelo aí que todo mundo é imbecil tá ligado para ver uma porra dessa e achar que foi um bom pedido de desculpas uma boa retratação o cara está dando para as pessoas um curso que ele já vendeu no passado como uma espécie de retratação ai me desculpa toma aqui de graça um curso que eu vendi no passado pega aí meu cursinho e não fala mais de mim vai tomar no cu cara não é possível não é possível cara é meu querido espundaneal pênis como uma pessoa que assume os próprios erros na internet bate no peito e pede desculpas você definitivamente é um ótimo vendedor de curso eu já liberei esse curso eu ia vender esse curso eu já vendi ele uma vez por 2 mil reais eu ia vender ele por 497 ele assume que já vendeu esse curso por 2 mil reais e que ia revendê-lo por 497 se ele não fosse pego nas mentiras e sofresse esse cancelamento então agora ao invés dele vender a mesma porra de curso que ele vendeu lá atrás pra você otário que vai comprar um bagulho que ele já vendeu há anos atrás há meses atrás sei lá que data que ele vendeu essa merda toma de graça ó fica quietinho deixa eu fazer meus vídeos aí deixa eu fazer minha manipulação aí pra agradar minha bolha e pra apontar o dedo pra todo mundo eu não posso ter pessoas falando mal de mim senão eu não consigo trabalhar porque eu não posso errar porque eu sou o Daniel Pênis o rei do Daniel Pênismo e sim eu faço questão de ser extremamente cínico nesse vídeo porque eu não sou otário eu não caio nesse papo pra boi dormir nessas lágrimas de crocodilo do caralho Daniel mas e as pessoas que compraram no passado a diferença entre você que pega de graça e as pessoas que compram no passado é que as que compraram no passado tiveram eu ao vivo em todas as aulas uau esse é um puta diferencial pra quem comprou essa porra desse curso merda aí por dois mil reais né ter você ao vivo a gente já viu muito bem como que você funciona ao vivo ó meus parabéns aí pros otários que gastaram dinheiro com esse curso e aí tão milionários tão aí comprando três ferrari por dia fala pra mim aí como é que tá a situação e elas tiveram todos os produtos que eu tinha construído é disponível pra afiliar porque eu deixo o produto disponível pra quem comprar curso então na verdade não é curso é eu tô vendendo mas eu acesso ao produto aos novos produtos que eu faço e as novas ofertas que eu crio tipo como eu falei na live que eu criei uma oferta pra emagrecer que eu mesmo usei que tem não tô aqui pra falar de produto mas eles vão ficar satisfeitos eles tão satisfeitos porque eles não têm acesso aos produtos o próprio cara teve que dar um break nele que já falou não peraí deixa eu me segurar aqui porque daqui a pouco eu vou estar vendendo um curso de 7 mil reais aqui no meu pedido de desculpa tá ligado ainda bem que você botou esse freio na verdade eu queria que você não tivesse botado eu ia poder estar dando mais risada aí da sua cara de otário e curso por curso gente curso é pirateado o tempo todo tá você pesquisa no google você tem acesso a qualquer curso que você quiser de graça só que é errado fazer isso então a maioria não faz só que a diferença do meu é que o acesso ao produto eu dou pro pessoal que quer vender e que compra o curso e o acesso ao produto eu tirei mas as 400 aulas estão lá as 100 horas estão lá é só você clicar aqui se você quiser esse curso não vai liberar tipo na hora mas no máximo em 24 horas cria um acesso pra você a monetize cria e ela libera pra você desculpa perdão peguei no som pode continuar aí eu tô muito interessado no seu papo então eu tô aqui pra falar primeiro que eu sei que eu fui errado segundo que a primeira atitude pra provar que eu sei que eu tava errado é liberar esse curso de graça pra vocês tá liberado já é só pegar a primeira atitude não é reconhecer cada um dos erros e pedir desculpa a primeira atitude é dar um curso de graça até quando você tá pedindo desculpa você não consegue deixar de ser um vendedor de curso a diferença é que você não tá vendendo você tá dando então tudo bem né então tá tudo certo né vai promover um curso de graça promover o Daniel Pênis pra todo mundo conhecer o cabra é o rei milionário da porra toda tá tudo certo família tá tudo certo ó tá tudo certo ó cala minha boca não vou mais criticar nunca mais esse cabra e terceiro é eu quero saber o que eu posso fazer pra ajudar você deletar o canal parar de contar mentira parar de querer manipular as outras pessoas aí pra acreditarem na sua narrativa de merda parar de vender cursos aí com curas milagrosas de doenças e outras coisas especialmente parar de vender cursos milagrosos aí de como ficar rico e ganhar na loteria eu acho que isso já seria um bom começo o que você acha aceita minha proposta chacoalha minha mão chacoalha minha mão aí se você aceita vai eu quero saber se você quer vídeos de marketing eu quero saber se você quer usar as histórias não contadas eu queria muito voltar a fazer eles mesmo se você se você pedir só pra fazer vídeo de marketing até os meus editores falaram assim eu acho que você tinha que focar só no marketing e esquecer usar as histórias não contadas porque nesse ponto eu concordo com seus editores até porque se for pra ter um idiota aí criando narrativa mentirosa botando um monte de mentira num vídeo pra milhões de pessoas verem e acreditarem igual imbecis só pra favorecer a sua narrativa e o seu lado político aí é melhor você não fazer mesmo a gente não precisa desse serviço aí que você traz na internet pode ficar sossegado você tá colocando um alvo muito grande nas suas costas e toda vez que você erra você vai apanhar desse jeito aí eu falei pra eles cara só eu faço e se eu parar de fazer eu acho que outra pessoa não vai fazer pode ficar sossegado meu queridíssimo Daniel Penis eu tenho certeza que vão ter pessoas muito mais competentes e honestas aí que vão fazer um trabalho muito melhor do que esse trabalho mentiroso e manipulador que você faz pode ficar sossegado que eu tenho certeza que não vai faltar gente na internet pra isso viu fica tranquilo se o seu problema aí é que não terão pessoas igual você pra fazer esse tipo de vídeo eu não considero nenhum problema eu considero um ganho pra internet inteira aí ele a sua audiência não quer isso de você e se vocês não quiserem que eu faça esse tipo de vídeo eu prometo que eu paro e foco só em marketing em negócio em empresa em contabilidade em vender pela internet mas se vocês quiserem que eu faça esses vídeos eu vou me dedicar e fazer o melhor vídeo que eu consigo tenta não plagiar o vídeo dos outros e tentar ganhar crédito pra você dessa vez tá bom? porque o roteiro sou eu que faço a thumb eu não posso fazer mas eu instruo o designer pra sair do jeito que eu quero eu sei desenhar então pra mim é fácil a edição eu posso não saber editar mas o meu roteiro ele tem instrução em toda parte pro editor fazer o que tá na minha cabeça e é por isso que é o vídeo que eu mais gosto de fazer de novo ele está reforçando que é ele que faz o roteiro e novamente eu coloco na tela esse tweet aí onde ele fala que quem plagiou o vídeo XYZ foi um outro roteirista do time de roteiristas dele que foi demitido e aí qual que é a narrativa verdadeira? depende da situação né se a situação for A aí você tá com o Exode em modo defesa se a situação for B aí é o dragão a lado de Rai em modo de ataque né é sempre assim de acordo com a narrativa e ninguém fala nada tá tudo certo tá tudo safe família tá tudo safe porque ele pediu desculpa por ter vendido aquela porra daquele curso merda lá né e nem sempre é com cancelamento nem sempre é sobre o que tá acontecendo agora às vezes é do passado e por último se você quiser esse tipo de vídeo me fala eu quero se você e outra coisa outra coisa que eu não vou mais fazer que foi o que o Abraham falou ele já trabalhou com lançamento já trabalhou com marketing muito na vida dele ele falou assim Daniel uma coisa que eu aprendi é que não dá pra fazer lançamento não dá pra fazer evento pra vender curso sem magoar algumas pessoas e foi isso que aconteceu se não tinha ficado claro o suficiente pra vocês ainda que fique claro agora que ele acha que o maior problema dele foi o fato dele ter vendido aquele curso se ele não tivesse feito isso tava tudo bem todas as outras coisas que ele fez todas as mentiras todos os cursos milagrosos todas as curas de doenças que ele promoveu que vendeu que contratou depoimento falso todos os vídeos que ele plagiou todas as mentiras e manipulações que ele contou nos vídeos dele tudo certo família tudo certo porque o problema dele foi ter vendido aquele curso lá foi ter feito aquele lançamento lá né então eu não vou fazer mais evento de lançamento não vou fazer quando eu quiser vender algum curso se eu for vender vai demorar vai demorar mais de anos pra eu vender isso aqui você pode ter certeza mas se eu for vender não vai ser em evento não vai ser rodando anúncio vai ser num vídeo qualquer pra não correr o risco de magoar outras pessoas você pode ter certeza duvido du vi do vamos fazer uma aposta vamos fazer uma aposta aqui família ele falou que vai demorar muito até a próxima vez que ele for vender um curso aí algum produto pras pessoas né ele falou anos no plural né então vamos colocar o mínimo aí dois anos né vamos ver se ele de fato vai demorar dois anos pra vender algum curso algum produto ou alguma coisa pras pessoas vamos ver se ele vai demorar tudo isso aí eu duvido eu duvido mas talvez eu quebre a cara aqui né afinal de contas a gente tá falando da pessoa mais honesta do Brasil nosso queridíssimo Daniel Penis e eu só quero saber se você quer ver vídeos de marketing se você quer ver vídeos das empresas que eu tenho de venda na internet ou se você quer ver história não contada honestamente eu queria ver mais vídeos de retratação vindo de você porque de fato é um entretenimento muito bacana e que traz muita felicidade aí no meu dia viu continua assim tá indo bem se você quiser eu vou voltar a postar não só nesse canal mas em outros canais no canal da minha agência que é o canal da agência Vice no canal da Capsule e no meu só que eu não vou voltar a postar sem saber o vídeo que você quer porque eu não vou cometer o erro de pensar em mim de novo em vez de pensar nas pessoas que estão me acompanhando tô postando esse vídeo pra saber o que você quer comenta aqui pra mim por favor e eu vou seguir isso e se você quiser o curso de graça tá na descrição do tá na descrição aqui tá obrigado bom uma coisa eu preciso admitir né pelo menos o RKPlay não disponibilizou um curso de como ser um imbecil de graça na descrição né olha galera eu não entendo eu real não entendo como tem gente que viu essa merda desse vídeo e achou que ele de fato estava arrependendo de tudo que aconteceu com ele o cara não assume nada a única coisa que ele acha que ele errou foi de ter vendido aquele curso no grande reset sendo que ele havia falado que não ia vender curso e essa foi somente uma das várias mentiras que ele contou e que ele continua contando então se você acredita nesse vídeo se você acha que ele realmente está arrependido se você acha que ele realmente tem que voltar a fazer o tipo de vídeo que ele fazia com distorção de fato com mentira com manipulação de narrativa pra favorecer o lado político dele você é um idiota você é um idiota com todas as letras você é um imbecil para de querer ficar colocando maluco no pedestal só porque ele concorda com o seu lado político tá ligado começa a ter mais senso crítico começa a ir atrás dos bagulhos porque caso contrário a única coisa que vai acontecer é você ser feito de marionete pelo lado oposto da parada tá ligado é simples assim é igual uma coisa bem interessante que o Lucas Byrne falou no seu vídeo a respeito do Daniel Penin que eu vou mostrar aqui pra vocês agora eu vi um comentário que mostra bem o quão bizarro foi toda essa situação que o cara comentou o seguinte se são todos iguais e só muda o lado político então prefiro o errado da direita do que o errado da esquerda e cara vocês tem ideia do quão fora da realidade é esse comentário isso mostra que você não tá pelo certo ou pelo errado você só tá pelo seu lado político ou seja você tá cagando pra fake news da Shokei você só achou um motivo pra bater no lado que você não gosta porque a opinião assim só mostra que se acontecesse a mesma coisa do outro lado você ia passar pano esse comentário teve 50 likes de pessoas que concordam com esse ponto de vista mas é família no final das contas é isso mesmo como eu falei pra vocês no outro vídeo o Daniel Penin logo menos ele vai tentar voltar como se nada tivesse acontecido fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez e que vai continuar fazendo porque tem trouxa que compra tem trouxa que acredita e tem trouxa que vai continuar achando que ele é o herói da pátria então não se esqueçam de quem é o Daniel Penin não se esqueçam seja pelo meu vídeo seja pelo vídeo do Lucas Burn seja pelos vídeos do Ramses o Pequeno seja pelo vídeo da Ismail seja pelo vídeo do Mount seja por qualquer outro tipo de vídeo não se esqueça quem é esse canalha do caralho que agora tá vindo aí com essas lágrimas de crocodilo de merda querendo pedir desculpa pras pessoas e pagar simpatia aí só pras pessoas passarem a mão na cabeça dele e ele continuar fazendo o que ele faz até porque eu já tava imaginando que ele não ia bater no peito e assumir todas as merdas que foram expostas em relação a ele né e eu não estava errado no final das contas você é muito previsível Daniel Penin espero que você aproveite muito aí esse dinheiro aí das pessoas que você enganou aí vendendo aí produtos milagrosos de curar diabetes ou até mesmo o curso de como ganhar na loteria eu espero que você consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite porque se eu fosse você eu não conseguiria cara você é uma vergonha você é um desserviço pra internet e se você acha que eu tô errado em apontar essas coisas aí a respeito do Daniel Penin você acha que ele de fato mudou e será uma nova pessoa de novo bom deixa o tempo responder essa questão por nós então tá bom bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui tá novamente eu não fiz roteiro eu só liguei aqui o celular e comecei a gravar e falar aqui o que vinha à mente quando eu assisti essa bosta desse vídeo de novo tá se vocês gostaram deixem um like aqui no vídeo se inscrevam no canal caso vocês não estejam inscritos eu espero que esse vídeo possa ter conseguido ajudar uma ou outra pessoa aí tá ligado a não cair em papo de otário em papo de mau caráter manipulador e dito isso galera eu me despeço por aqui e a gente se vê no próximo vídeo tá bom um beijo pra vocês aproveitem a promoção do Filmora aqui embaixo também tá bom tamo junto é nóis valeu falou até mais e tchau 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 tchau